Olá, eu sou o Dr. Rondó. Eu quero dar uma dica para vocês para essa época do ano onde ocorrem muitos resfriados, sinusite, bronquite e uma série de comprometimentos de vias aéreas superiores. É uma molécula maravilhosa que pode ser o grande aliado nesses processos. Chama-se peróxido hidrogênio. Peróxido hidrogênio nada mais é do que água oxigenada. Pode parecer estranho, né? Mas você sabia que nossos glóbulos brancos os produzem com o objetivo único de ser nossa primeira linha de defesa contra bactérias, germes e fungos? Pois é. Então, isso já é usado há mais de 100 anos. Há mais de 6 mil estudos mostrando benefícios do peróxido hidrogênio em termos de saúde. Bom, como é que eu aconselho isso? Nos processos gripais, o que é interessante? Você deve comprar na farmácia água oxigenada 10 volumes a 3%. Com essa água oxigenada, você pinga umas 3 gotinhas, 3 a 5 gotinhas no seu ouvido. Você deita em uma posição confortável, pinga umas gotinhas com um conta-gotas, como esse, por exemplo. Você pinga no seu ouvido e você deixa por uns 3 a 5 minutos. Você vai perceber uma creptação importante. Fique deitado de lado, né? Nesse tempo todo. Você vai perceber uma creptação importante. É um burburar da água oxigenada. Quando isso ocorre, é aí que ele está aniquilando os germes. Por quê? A água oxigenada nada mais é do que água mais uma molécula de oxigênio. Quando ela se depara com um germe, ela libera esse oxigênio extra. E esse oxigênio causa oxidação do germe da bactéria. É assim que ele age. Então, você deixando isso uns 5 minutos, você, depois desse período, você pega uma toalhinha, coloca em cima do seu ouvido e deita do outro lado. E repete a operação no outro ouvido por mais uns 5 minutos. Depois disso, eu aconselhava que se você houver necessidade, você pode repetir mais umas 2, 3 vezes ao dia. Quanto antes, quanto mais precoce os sintomas e você intervir, mais rápido são as condições de resposta e extermínio desse processo gripal. Bom, você pode usar em sinusite também. Você pode colocar umas 5 gotas em cada narina, deixa também alguns minutinhos, vai ter uma sensação de queimação por causa desse burburar, que é normal. E depois você faz no outro, na outra narina. Se isso é muito desconfortável, você faz o seguinte. Você dilui 5 gotinhas de água oxigenada a 3% com 5 gotas de água. Ou seja, aí você colocaria 10 gotas de cada lado, deixa alguns minutos e você pode fazer isso de manhã e à tarde. Isso é fantástico para sinusite. Pode ser usado também em gargarejo, no caso de sensação de que vai começar um processo de dor de garganta. Você pode diluir um pouco de água oxigenada com água e fazer gargarejo, que ajuda muito. Até bronquite nós podemos fazer uso da água oxigenada. Como? Coloque uma quantidade e proporções iguais de água oxigenada e água dentro de um nebulizador e pode fazer uso do aparelho duas vezes por dia, de manhã e à noite. Os resultados são surpreendentes e mais impressionantes ainda é o preço. Pode fazer sem efeito colateral nenhum e super saúde. Se você gostou da dica, curta aqui, clique aqui embaixo e se você quiser receber mais informações, se cadastra para receber novos vídeos. Eu deixo um abraço para você, super saúde e até mais.